O Senhor hoje conhece aqui o povo da diocese, o Senhor hoje conhece aqui o povo da diocese, o Senhor hoje conhece aqui esse povo que foi amado, esse povo que foi agraciado por esse grande sacerdote, Padre Quimio. São todos os mistérios, os mistérios estão tão longe, estão tão perto. Nós temos essa grande graça através da liturgia da igreja, celebrar, vivenciar de uma forma muito real e transformadora os mistérios de Deus. Deus tem saudades de nós, Deus vem no nosso encontro, Deus nos ama, Deus não tem vergonha de nós. Quando Adão percou, ele teve vergonha, mas Deus foi ao seu encontro. E ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, recomeçou uma longa história de amor, onde Deus promete a Deus o Salvador. E nós estamos, terminamos o tempo do Natal, onde nós tivemos a graça de ser vários grandes mistérios. O mistério da encarnação, o verbo que se fez carne e habitou e habita entre nós. Desse Deus que nos abraça, que nos acolhe, desse Deus que assume a nossa natureza, a nossa humanidade. Depois tivemos também a epifania, quando Jesus é manifestado como Salvador de todos os povos. Não só o povo de Israel, mas alívio o abraço de Deus para todos, abraça a todos e acolhe a todos. Domingo, agora nós também podemos dizer a grande manifestação da Santíssima Trindade. O Pai que diz, este é o meu Filho muito amado, no qual coloquei o meu bem-querer. Que o Espírito Santo também desce, para que possa dinamizar, para que possa dar continuidade, essa iniciativa maravilhosa de Deus, que é a salvação da humanidade. E Padre Quim, este grande sacerdote, que continuou aqui nesta terra, a missão de Jesus Cristo. O homem que veio para amar, e amou até o fim, deu a sua vida por todos. Nesses dias nós estamos lendo o Evangelho, que nos fala de Jesus, que abraça a sogra de Pedro, que representa a humanidade caída, ele abraça, não tem medo, toca. Depois do Evangelho do reprôs, que era marginalizado, que era tido como uma pessoa maldiçoada, e Jesus toca, eu quero ser curado. Quando ontem, ontem, quatro amigos, que levaram para a língua até Jesus, Padre Quim, são quatro irmãos, e ele faz parte desses quatro amigos. E ele foi o grande amigo, que soubeu serra e desceu serra, levando as pessoas para Jesus. Quanto às casas, e aí nós temos na nossa diocese, que trabalha com os nossos irmãos, eu tive a graça de acompanhar aqui no pórrego sujo, na Casa do Sorriso, inclusive hoje foi o Dia Mundial do Sorriso, Lá em Brejão, lá no meio da Serra, também em Petrópolis, quando trabalha esse homem em Verde do Sorriso. Esse homem nos ensinou a amar, meus queridos. Esse homem para nós é uma grande motivação. É a semente que caiu na terra, não ficou só. É a semente que caiu na terra, morreu para si, para dar frutos, e muitos frutos. Eu disse, Dom Velório, que é uma graça, porque pode ser feita que hoje aqui está sendo um grande momento de evangelização. O plano passando a diocese que está acontecendo aqui, de uma forma muito útil. Aqui nós estamos experimentando o grande amor de Deus por nós, que passa através de nós. E o Padre Pinho foi esse grande canal do amor de Deus. Obrigado, Padre Pinho. Obrigado, Adelianeira. A senhora que é a mãe. Nossa Senhora. Que Deus se entregue para Jesus. A mãe desse sacerdote. Obrigado, irmãos, que estão aqui. Todos os familiares, os amigos. Por isso, você, Dom Velório, que estão como veja. Deixa. Agora ele está no céu. E pode ser feita. Aplausos. E pode ser feita que lá no céu ele continua a evangelização. Lá no céu ele continua intercedendo a Deus por nós. Que Nossa Senhora, que é a mãe, que ele tanto amou, e assim de uma forma muito simples, falava de Nossa Senhora. Que ela possa, sempre, do lado do Padre Pinho, pedir por nós também. Obrigado, Padre Pinho. Que Deus, Mãe, querida, bondade e misericórdia, te recompensa por tudo que você fez. Pode ser feita que o Evangelho de São Mateus você viveu até o fim. Tudo que fizeres a um destes pequeninos é a mim que está sentindo. Você não viu a aparência, mas você viu o coração. E o Padre Pinho acolheu não só as pessoas necessitadas, mas era um homem que tinha, assim, um relacionamento com a pessoa de todas as classes. A sociedade, política, cultural, lá estava o Padre Pinho. Esse é o nosso Padre Pinho. Obrigado, porque você, na nossa diocese, fechou um grande exemplo. Que Deus dê o conforto a todos nós. E que nós choramos sim, mas o nosso choro é o choro de Maria. Marta, ela mais agitada. Maria, aquela que sempre a escuta, aquela que ficou em casa, porque Maria, ela acredita. Marta também, mas Marta era um pouco mais agitada. Jesus teve que ter um pouco de paciência com ela, teve que conversar com ela, até ela aceitar. Ela não tem como ela morresse. Mas através do diálogo de Jesus, assim, agora creio, Senhor. Então nós somos aqui como a Maria, que acreditamos que o Padre Pinho não morreu. Ele foi para a pátria definitiva. Amém. Obrigado. 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 Obrigado.